Olá, sétimo ano! Hoje vamos falar sobre adição de números inteiros com sinais iguais. Primeiro caso, menos 2 somado com menos 6, menos 8, ou menos 2, menos 6, menos 8, mais 7 somado com mais 2, dá mais 9, ou 7 mais 2, 9. Qual é a regra? Somamos os números e repetimos os sinais sempre que eles tiverem os mesmos sinais. Adição de números inteiros com sinais diferentes. Menos 6 somado com mais 7, dá mais 1, ou menos 6, mais 7, igual a 1. Menos 9 somado com mais 5, menos 4, ou menos 9, mais 5, menos 4. A regra é, quando os sinais são diferentes, subtraímos os números e colocamos o sinal do maior módulo. Muito cuidado com essas duas regras, sétimo ano. Estudem, porque está vindo tarefa aí para vocês. Boa tarde e bons estudos!